As missões de paz da ONU começaram em 1948. Desde então, 69 operações foram criadas com o objetivo de manter a paz e a segurança internacional. Das 17 missões atualmente em andamento, 9 contam com a participação de militares e policiais brasileiros, em um total de 1.700 trabalhando em lugares como Haiti, Líbano e Sudão do Sul. As missões oferecem ao Brasil participação. Se o Brasil aceitar, aí já fica determinado o tipo da contribuição. Se é um batalhão, se são observadores militares, se são policiais. E aí, uma vez que o Brasil concorda com essa participação, com essa contribuição, esse pessoal é designado, vem aqui para o Rio de Janeiro e é treinado por nós. Na Minustá, no Haiti, por exemplo, o mandato terrestre tem como objetivo manter o ambiente seguro e contribuir para a formação da Polícia Nacional Haitiana. Já na Unifil, no Líbano, a missão é fazer um patrulhamento no mar para evitar a entrada de armamentos e contribuir com a formação da marinha libanesa. A importância que eu vejo para o Líbano é a possibilidade de contribuir para a segurança marítima naquela região. O movimento portuário das atividades marítimas desenvolvidas no Líbano, nos anos de 2012 e 2013, cresceu 25%. O Porto de Beirute, em 2013, foram inauguradas as novas instalações do Porto de Beirute, dobrando a capacidade do povo. Isso representa a contribuição direta da segurança no mar, que hoje é feita com uma grande participação brasileira. Com esse contingente espalhado por nove diferentes missões de paz, é necessário uma fiscalização permanente, a fim de investigar os militares que possam cometer algum desvio de conduta. Sobre o processo de julgamento, a competência para avaliar tais crimes é do país que cede o contingente. Portanto, caso ocorra algum desvio cometido por um militar brasileiro, será obrigação do Ministério Público Militar do Brasil avaliar e julgar o caso. Eventualmente, excepcionalmente, se acontecer uma conduta muito gravosa e o país não processar e julgar esse seu militar, pode acontecer, é remota essa possibilidade, mas pode acontecer desse julgamento ser feito pelo Tribunal Penal Internacional. Para cumprir o seu mandato, a ONU viu com a experiência que precisou autorizar gradativamente, responsavelmente, o uso da força. Então, ele é permitido, mas de forma defensiva, dentro de uma missão de manutenção da paz, e, se for necessário, de forma proporcional, para cumprir o mandato da missão, o objetivo da missão. Então, as regras de engajamento, que são os comportamentos que o militar deve ter durante a força, trazem todas essas situações, como ele deve se portar se ele precisar usar a força, sempre respeitando os princípios do direito internacional humanitário, se se engajar em um afrontamento armado, que é usar a força de forma proporcional e só o necessário para atingir o objetivo de autodefesa ou do cumprimento da missão. Nájula ressalta que há poucos processos relacionados à atuação brasileira em missões. Para ela, esse cenário indica a disciplina dos militares brasileiros. Apesar desse tempo considerável nas missões, os números são muito baixos de notícias de eventuais condutas criminosas praticadas por esses militares. E por que isso? Muito tem a ver com o processo seletivo desses militares que vão integrar as forças. São voluntários, é rigoroso o processo seletivo nas forças e são levados os melhores, os mais disciplinados. Então, esse é um dado que a gente constata com baixo número de infrações cometidas por militares durante as missões de paz da ONU na qual o Brasil participa.